Dia Locão Comprão, é só neste sábado e domingo, um dia de preço baixo, preço muito baixo, um dia de preço no chão. Ovos vermelhos, bandejão, com 30 unidades, somente R$ 5,99 a bandeja. Leite Langiru, longa vida, 1 litro, somente R$ 1,79 a unidade. Contra filé bovino, resfriado, vácuo, só R$ 18,79 o quilo. Pague com o seu cartão de crédito ou débito. Dia Locão Comprão, dia de preço no chão, no Comprão Coque Atacadista. Pague com o seu cartão.